Música Nas escrituras sagradas no livro de Mateus 12,34 está escrito Raça de víboras, como podes falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Meditando sobre a parte B do versículo acima, ele diz exatamente que falamos o que pensamos e sentimos de fato. Uma pessoa má não pode falar coisas boas. E o contrário também acontece, ou seja, uma pessoa boa não consegue falar coisa má. O significado de coração na Bíblia é a mente, é a fonte dos pensamentos, o centro, o âmago de nosso ser, o reservatório de tudo que pensamos, isto é, o coração da mente. Muitos se comportam mal, falam com malícia, xingam, reagem com grosseria e questionamos. Como pode? Ela é uma pessoa tão boa, inteligente, vinda de uma família exemplar, mas a verdade é que se não protegermos o coração, tudo derrum poderá entrar nele. Amargura, mentiras, decepção, falta de perdão e mais. Veja o que está escrito no livro de Mateus 15, 18 e 19. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam uma pessoa impura. Por que do coração é que procede os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Nos dias de hoje, o ser humano não mais se importa com o que está vendo, ouvindo e falando. Mas o que as pessoas não sabem é que nem tudo o que elas veem, ouvem ou falam, agrada ao Senhor. Muitas não ligam para o que Deus acha acerca disso, mas é sempre bom lembrar do que está registrado no livro de Mateus 12, diz assim. A tentação para pecar com as palavras é grande. Então preste bastante atenção no que você está ouvindo, falando e do que o seu coração está cheio. Quem se submete a Deus tem cuidado com o que fala e com o que vê. No livro de Provérbios 4 está escrito. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permita que teus lábios te pronunciem qualquer mentira. E aí E aí Tchau, tchau.